Meu nome é Rita, eu sou de Maceió e eu moro na Itália há 7 anos, em Roma. E nos últimos dias eu estou recebendo muita mensagem da minha família, dos amigos, para saber qual é a situação nossa aqui. Hoje é dia 23, a Itália chegou no número de 6 mil mortos, mais de 50 mil pessoas infectadas. Isso tudo começou provavelmente na cidade de Codonho, na cidade de Bérgamo. Quando o boom aconteceu na China, as pessoas achavam que a China era muito longe, então não chegaria aqui, como a gente acha, e continuaram vivendo suas vidas. É possível que muitas pessoas tenham sido infectadas em uma partida de futebol que teve na cidade de Bérgamo. E dali aconteceu a explosão, o vírus se propagava muito, muito rápido. A situação lá é caótica, porque faltam medicamentos, faltam maquinário, faltam médicos, já morreram mais de 18 médicos. Faltam respiradores. O grande problema dessa doença é que ela causa uma pneumonia muito grave, e você precisa de um ventilador pulmonar. E não tem ventilador para todo mundo. Uma cidade inteira infectada. Então, você morre. Você pode ser jovem, você pode ser velho, você pode ter uma saúde boa. Se não tiver um respirador, você morre. Então, é muito sério. É uma morte sufocante, pelo que a gente está escutando. As pessoas que estão sendo curadas, que estão voltando, dizem que são dias terríveis. Que você sente o pulmão como um cristal, que você acha que está se afogando. Então, a sensação é a pior possível. Nós, em Roma, estamos, graças a Deus, com a situação sob controle. Por quê? Porque nós estamos em casa desde o dia 8, em quarentena. Só estão abertos supermercados, farmácias e poucos negócios que são considerados serviços essenciais. As escolas estão fechadas desde o dia 5. Tudo indica que isso vai voltar, bom, não sei, em abril, maio, há quem diga que volta só em setembro. Então, eu queria falar para vocês terem cuidado. Não acreditarem que é bobagem, que uma gripezinha não é. Se propaga muito, muito rápido. Mata jovem, mata velho. Graças a Deus, as crianças estão mais ou menos protegidas. Pelo menos, até agora, a gente não teve nenhuma notícia de nenhuma criança que tenha falecido, graças a Deus. Mas, tenham cuidado, fiquem em casa. Eu queria falar para vocês da minha cidade, Maceió, que eu amo, onde está toda a minha família, todos os meus amigos. Tenham cuidado. É grave. Fiquem em casa. Roma está sob controle, porque nós estamos em casa. As pessoas estão tendo bom senso e a cidade está vazia. Então, a gente está sob controle. Em toda a região do lado, são cento e poucos casos. Por isso, pela quarentena, fiquem em casa. Os primeiros dias são mais difíceis, depois você acostuma. É para o seu bem, é pela sua família. Agora, é tudo certo. Mas, é sério. Não brinque, porque é muito sério.